Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Itupiranga O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a página de agora é muito simples É só você vir aqui em validação de documentos, clicar aqui pessoal, clique aqui, ok? Aguarde um pouco, você será direcionado para essa página aqui Aqui em cima pessoal vai estar certidões, você clica, vem na primeira opção Certidão negativa de débitos, ok? Novamente aguarde um pouco, aqui você coloca certidão de contribuentes, ok? Informe CPF ou CNPJ Aqui eu vou colocar o CNPJ, você pode colocar o que você quer estar utilizando aí Eu vou colocar aqui só para emitir a certidão aí para vocês, ok? Clique em emitir certidão pessoal e pronto, documento impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Itupiranga Muito obrigado pela sua atenção Tchau 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 Obrigado.